A Prefeitura de Curitiba ampliou a regulamentação de cães de assistência para todas as pessoas com deficiências. Até então, a legislação tratava apenas dos cães guia para cegos. Pensando em uma cidade mais diversa e inclusiva, Curitiba amplia a regulamentação de cães de assistência para todas as pessoas com deficiência. Mas para isso é preciso seguir algumas regras e critérios. Eu converso agora com Denise Moraes. Denise, quais são as regras? As regras são diversas e muito importantes serem seguidas. A pessoa precisa ter uma indicação num laudo médico para que ela tenha esse animal de assistência e que ela tenha condições de cuidar desse animal de assistência. Ela precisa que o cão tenha passado por um adestramento de acordo com as suas necessidades, que tenha um profissional responsável. O cão precisa ser estipado pela Prefeitura, vacinado. E com todos esses documentos em mãos, ela então nos procura aqui no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente faz uma análise dos documentos para poder emitir a credencial. E onde que a pessoa pode procurar mais informações dos documentos que são necessários e conseguir essa regulamentação? Vocês podem ligar aqui para o nosso departamento no 3221-2262, que a gente passa a listinha completa dos documentos. Ou vir aqui, rua Schiller 159, no Cristo Rei. E por onde esses cães de assistência podem circular? Qual é a mobilidade deles pela cidade? O cão de assistência, ele funciona como cão guia. Ele tem direito a frequentar todos os espaços que sejam públicos, particulares ou públicos onde tem uso coletivo de pessoas. Só não podem frequentar onde prepara-se o alimento ou centro cirúrgico. E qual a importância dessa ampliação da regulamentação? Muito importante, porque o cão de assistência, ele auxilia a pessoa com deficiência ou com outras patologias. Então, ele vai fazer exatamente aquilo que é a necessidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa tetraplégica que tem um cão de assistência, o seu cão vai ser treinado, adestrado para, sob comando, abrir uma porta de um armário, trazer uma medicação e assim sucessivamente, em todas as deficiências de acordo com as necessidades de cada um. E nessa nova regulamentação, já tem cães que ganharam a carteirinha? Sim, já tem cães que ganharam a carteirinha. A gente já entregou a primeira credencial e estamos tendo muita procura de pessoas que já estão no processo desse adestramento, porque não é simplesmente ter um cão. É um cão que passa por todo esse processo. A gente precisa pensar na segurança do animal e na segurança das pessoas no seu entorno. Muito obrigada, Denise. Mais informações também estão disponíveis na Central de Atendimento da Prefeitura, no telefone 156 de Curitiba, Larissa Piauí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.